Recheada de pensamentos, vivências, autores e sonhos, a leitura nos faz descobrir mundos desconhecidos. Com o tema Vire a Página para Virar Realidade, a Feira do Livro 2015 convida os santamarienses para fazerem parte deste universo de narrativas que têm o poder de transformar a maneira que interagimos com o mundo. As histórias, repletas de criatividade e ideias, ultrapassam as páginas dos livros e chegam até as telas. Dia 28 de abril, no palco do Livro Livre, foi exibido um episódio do seriado Espaços Culturais. A produção, realizada pela TV Ovo em 2014, mostra locais onde se produz e se ensina arte na cidade. É importante para nós que já temos a idade dos 40 para cima, e para essa juventude, que isso é importantíssimo, porque a gente mora na cidade, não sabe o que ela tem, o que ela oferece, o que ela foi, então é válido mesmo. Foi apresentado ainda o documentário Arroio do Sol, também produzido pela TV Ovo em 2014. O vídeo apresenta a história do distrito e faz parte do projeto Por Onde Passa a Memória da Cidade. O que você achou do documentário? Achei interessante, apesar de a gente já ter chegado na metade, achei muito interessante, lembrando a história do distrito sobre Arroio do Sol. Eu não sou daqui, eu sou de Tupancinetã, fazem nove anos que estou em Santa Maria, mas isso é muito importante, a gente vai falar nas localidades, nos distritos de Santa Maria, e não tem conhecimento. Gostei mais especialmente do Arroio do Sol, porque diz respeito à minha vida, à minha infância, né? Desde os meus primeiros anos de vida, morava, digamos, a sete, oito quilômetros da vila. Ir à vila, ao Arroio do Sol, era como um acontecimento. Aquela história do avião, que a gente vai no Brasil inteiro, quando se conta, é duvidado. E eu, nos últimos anos, tive chance de falar com esse piloto do avião. Eles tinham a ferragem no ala, aqui na Doutor Bozano, fui até lá. Em cima do teto, lá estava a hélice do avião, dependurado, né? E ele mandou buscar, o Sr. Irineu Noal mandou buscar uma caixa de recortes, time, zero hora, uma coisa que a gente até duvidava que pudesse acontecer. Na verdade, eu disse para ele, mas o senhor não é o herói da história, o senhor é que foi lançado. É isso mesmo. Em 2015, o projeto Por Onde Passa a Memória da Cidade, realizará dois novos documentários, que mostrarão os distritos de Santa Maria, Arroio Grande e Boca do Monte. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho, uma documentação para a vida, para a história, que eu fico encantado. Obrigado. Obrigado.